Hoje, na data da gravação desse vídeo, se completam sete anos da morte do Chorão, vocalista, líder letrista do Charlie Brown Jr. Esse aqui é um vídeo especial que eu gostaria de fazer, mas não para falar do que ele fez musicalmente, você já sabe, não para falar da personalidade, você talvez conheça, mas para trazer três ensinamentos que artistas independentes podem e devem ter uma carreira desse cara. Bom, primeiro falar sobre como eu conheci a banda e a primeira vez que eu vi os caras. Se não me falha a memória, esse foi também, acho que o primeiro programa que eles fizeram, que foi o programa livre do Serginho Grönsman na época. Eu acho que era 94, se não me falha a memória, 94, 95, e eu tinha acabado de chegar do colégio, liguei para assistir o programa, e o Serginho apresentou uma banda nova, era uma banda nova, e aí vieram os caras, tocaram o Coro da Comer, enfim. E a primeira impressão que eu tive foi, opa, isso aqui realmente é diferente. Duas guitarras em sintonia, a primeira coisa que me chamou a atenção foram as guitarras dos caras, né? Você tinha ali dois guitarristas fabulosos e conversando, né? Não era aquela coisa dura de ter uma base fazendo base simplesmente, e ter uma guitarra solo solando simplesmente. Não, as guitarras conversavam, e isso me chamou muita atenção na banda. E a partir de então, você sabe, não preciso estar dizendo o que aconteceu com a banda. E o primeiro ensinamento que o Chorão nos dá, nos entrega, é quanto ao nome da banda, né? Ele relata em muitas entrevistas, uma entrevista em especial que ele deu no programa Ensaio da TV Cultura, ele falou sobre isso, inclusive, que o nome da banda veio por acaso, ele tropeçou numa barraca de coco, e o nome da barraca era Charlie Brown, mas não foi uma coisa que aconteceu ao acaso e por isso virou nome. Ele conta, inclusive, no ensaio que, quando ele viu esse nome, ele pensou o seguinte, cara, isso é um nome próprio, olha só, validação, validação. Pensando já no público, pensando em recepção da marca para uma audiência maior, né? Então, isso é um nome próprio, nomes próprios aproximam as pessoas. Era o nome Street, quer dizer, era o nome que conversava com a galera de skate, com jovens, e era um nome que fazia referência ao personagem literário já conhecido, então, você tinha ali uma densidade já na marca, que, naturalmente, falava com ele também, ele se identificava muito com o personagem, com o Charlie Brown, né? É louco, mas ele fala isso, inclusive, na entrevista. O Júnior vem porque ele, naturalmente, não ia usar a marca Charlie Brown, que já pertencia a uma grande empresa, mas tinha a ver também com o pensamento em que eles se colocavam como a última banda daquelas que apareceram na década de 90. Raimundos, Chico Sainz, Planet Ramp, e eles se consideravam a última banda dessa era, e realmente eles foram a última banda dessa levada de bandas que apareceram, despontaram nos anos 90. Então, a gente tem esse elemento de observação, criatividade e validação na hora de escolher um nome para uma banda. O segundo ponto aqui é o lado empreendedor do Chorão. O Pelado, que foi batera da primeira formação, ele conta uma história incrível, que se você não ouviu, vale a pena ouvir, tem um vídeo na internet onde ele conta isso com detalhes. Ele é assim que entrou para a banda, o Charlie Brown cantava em inglês, não era uma banda que você conhece hoje, pelo contrário, era uma banda de rock pesado e cantando em inglês. E o Chorão, naquela onda de querer fazer acontecer, ele não tinha espaço, as pessoas não abriam espaço para a banda dele tocar, ele não tinha oportunidades. Ele pensou com o Pelado, cara, vamos produzir um show, só que não vai ser qualquer show, vamos contratar uma banda que está estourada no Brasil, vamos produzir esse show, a gente vai abrir esse show e com essa audiência a gente começa a nossa carreira. Eles não tinham um tostão no bolso, ele vendeu a televisão dele, o Chorão, o Renato Pelado, no caso, o Renato Pelado, que tinha economias e tal, juntou uma grana, pegou dinheiro emprestado. Eles conseguiram alugar o Reggae Night, uma casa em Santos, você que é de Santos conhece muito bem. E o acordo era com o Chico Sainz, na época, que era o artista que estava mais badalado no momento. Eles conseguiram negociar com o Chico Sainz os 50% do cachê e normalmente era assim, você pagava os 50% da banda e os outros 50% a banda recebia antes de entrar no show. Ainda é assim com muitos artistas. Então eles deram os 50% da banda, a banda chegou e eles esperavam que o show fosse lotar. Poxa, Chico Sainz era um nome super badalado. O show foi um fracasso, deve ter tido ali umas 30, 40, 50 pessoas no máximo. Eles ficaram com um prejuízo enorme. Só que nesse dia, veja mais uma vez a observação. O Chico Sainz observando o show do Chico Sainz, vendo o discurso, vendo como ele cantava, ele pensou, cara, a gente precisa mudar o nosso conceito. Vamos deixar de cantar em inglês. A gente precisa falar da realidade. Porque o Chico Sainz cantava a realidade do Brasil, do Nordeste. O Mangue Beat era isso. Ele pensou, cara, a gente precisa cantar. Como o Chico Sainz está cantando a realidade do local dele, a gente precisa contar a realidade daqui, de Santos, principalmente Santos, para o Brasil. E a partir de então, nasce o Charlie Brown Jr. que você conhece. Terceiro ensinamento bem interessante para fechar. É um elemento que o Chorão insere no Charlie Brown, o skate, que acaba sendo aquele elo final de formação de conceito da banda. O skate era muito mais do que uma paixão. Era a profissão do Chorão. O Chorão foi skatista profissional. Enfim, não tem nem o que falar. Mas na cabeça do Chorão, o skate simbolizava muito mais do que simplesmente um gosto pessoal, de esporte, um hobby. Nessa entrevista do programa Ensaio, que eu te falei aqui, que está disponível também na internet, no YouTube da TV Cultura, o Chorão diz que o skatista pensa diferente de todo mundo. Enquanto as pessoas veem uma escada e elas encaram essa escada como um lugar que você tem que subir, já o skatista encara essa escada como um lugar que você tem que pular. Enquanto as pessoas não estão acostumadas a cair, tem medo da queda, o skatista, muito pelo contrário, está acostumado com a queda e ele não considera a queda um fator em si. Ele sabe que depois de cair, ele tem que levantar. E essa foi a filosofia que a banda, que ele sempre teve, e ele queria trazer isso, tangibilizar isso com o elemento. O elemento era o skate. Então além de ter a paixão dele, tinha toda essa mensagem que ele passava com a estadia do skate dentro do palco, quando ele falava sobre isso. Então se tinha ali um conceito fechado, uma mensagem junto que acrescentava muito para a audiência dele. Esses elementos formaram o Charlie Brown Jr. e ficaram solidificados na audiência, na base de fãs que é eterno. Até hoje você vê as pessoas cantando, você vê hoje pessoas que não viveram a década de 90, mas conhecem por causa dos pais, por causa de referências, por causa da internet. São elementos que ensinam muito quem está começando, quem está trilhando os caminhos da música hoje. Chorão faz muita falta, não só ele, Champignon também faz uma grande falta. Eu tenho amigos que conheceram os dois, e o que eu recebo de informação desses caras é que eram pessoas sensacionais e deixaram um buraco que não vai ser preenchido na humanidade, isso aí com certeza. É isso, fico por aqui. Te vejo em breve no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e embaixo links para os meus cursos, para o grupo do Telegram, enfim. Um abraço e tchau, tchau.